Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Cris e hoje estou trazendo um vídeo diferente para o canal, é um inbox, um inbox de uma nova aquisição, uma melhoria para o canal que vai melhorar bastante a qualidade de áudio do canal, é isso mesmo. Eu comprei, recentemente eu já comprei um microfone condensador da Behringer, esse aqui. Eu vou estar fazendo um inbox para vocês e no final do vídeo testando também para a gente ver a qualidade. Eu vou testar sem filtro nenhum depois e eu vou estar abrindo essa belezura aqui com vocês. Então eu vou deixar essa câmera aqui e partir para a câmera do Note. Só deixou ajeitar tudo aqui. Pronto. Uma faca e vamos abrir. Está lacradinho, chegou hoje de tarde. Vamos ver como é que está essa belezura aqui. Eita, calma. Aqui, beleza. Abriu. Maravilha. Abriu. Nossa, olha que linda. Nossa senhora. Muito empolgado. O que é isso? Não acredito que veio isso aqui. Ai senhor, pera aí. Já mostro para vocês. Muitos papéis. Nota, notinha, notinha fiscal. Deixo ali guardado. Olha só o tamanho dessa embalagem. Dessa maravilha. E. Tcharam. Olha que lindo. Não sei se essa câmera foca ou se não foca. Mas, olha só. Está vendo? Que lindeza. Vou pegar com essa aqui. Vou pegar com essa aqui. Olha que lindo esse microfone. C1U. O de USB. É um microfone condensador. Que você pode estar conectando ele no PC, no notebook. Está vendo? Que lindo que ele é. É da marca Behringer. Marca top também. De mesa de som. De microfones. É uma marca bem conhecida. Se você tem banda aí. Você certamente vai conhecer. Esse microfone. E olha o que que veio, gente. Uma. Paçoquita amassada. É. Olha isso aqui. Uma paçoquita amassada. De brinde. Olha que maravilha. Que legal. É um brinde aqui do. Da loja. Agradecemos a confiança. Em nosso trabalho. Lembre-se de nos qualificar. Presentinho aqui, ó. Uma paçoquita. Depois. Depois eu. Eu como. Como ela. Dentro da caixa vem bastante papel, né? Pra proteger. Eu pensei que ia vir pra lá. Pla, 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 plástico bolha. Mas não veio. Mas o microfone. Pela embalagem, né? Não está. Está tudo nos conformes, né? Então. Volta pra lá. Essa aqui. Vamos com a outra câmera agora. Essa caixa também já vou tirar daqui. Que não precisa mais. Esse aqui. Vamos abrir. Então. Essa embalagem. Com muito cuidado. Ela é travada, né? Bem simples. Aqui temos um grampo. Vamos tirar o grampo aqui. Pronto. Taca no chão mesmo. Só anda. Depois você pisa. Tirando outro. Grampo. Minha nossa. Eita grampinho. Uia. Pronto. Foi. Aqui embaixo que temos alguma coisa. Não. Beleza. Conseguimos abrir aqui a embalagem. E vamos pegar ele. Olha. Ele é bem pesado. Esse microfone. Olha. É bem pesado. Olha aqui. Cadê? Você. Vamos mostrar com a outra câmera. Aqui. Olha. Ele é bem pesado, né? Aqui a entrada. USB. É aquele cabo de impressora. Que você conecta na impressora. Que são duas pontas diferentes, né? Uma entrada USB. Olha. É bem brilhante essa parte de cima aqui. Muito. Muito top. E quando você for falar. Tem que ser. É. Na distância de um palmo, né? Essa parte aqui tem o leitor, né? Não leitor, não. A luzinha, né? De LED aqui. Que vai acender depois conforme ele estiver ligado. E é nessa. Nessa distância que você deve falar. Depois eu vou. Vou dar umas dicas que eu também andei lendo e aprendendo. Que eu vou passar pra vocês. Quando eu for testar ele, né? Agora a gente só tá abrindo e vendo a embalagem. Vamos ver. Fica aí. Seu lindo. Aqui na embalagem. Temos o papel. Temos também o cabo USB. Aqui, ó. Um cabo USB bem grande, né? Deve ter uns 3 metros. Uns 2 metros, eu acho, né? Aqui a entrada que eu falei, ó. Essa aqui mais quadradinha vai no microfone. Tá vendo? Se eu desgramo no foco. E essa aqui vai no PC, no seu notebook. Essa é a entrada USB normal. Beleza. O cabo deixa pra lá. Depois a gente vai testar. A bolinha pra não dar fedor nas coisas. Eu acho que é, né? Vai pra lá também. Deixa eu ler. Esse adaptador de cabo, né? Pra você colocar no pedestal. Eu ainda não comprei o pedestal e nem o pop filter. Então, quando eu comprar o pop filter, eu vou fazer outro vídeo mostrando a diferença com e sem pop filter no microfone. Dá uma diferença muito boa. O pop filter, pra quem não sabe, ele elimina os sons, os estouros, né? De P e B. Quando você fala bola. Quando você fala letras, né? Que tem a letra B e P. Não dá aquele estouro. Ele elimina e suaviza tudo. Aqui temos o CD de instalação, né? Do Drive. CDzinho de instalação. Vamos abrir aqui. O Manuel. Temos aqui o Manuel. Super grande, né? Olha quantas páginas tem. E vamos ver se tem em português. Tem PT, tem em português. Né? Do Behringer. C1U. Microfone, ó. USB estúdio condensador. Microfone. Estúdio profissional mesmo. Microfone. Muito bom. Aqui temos o manual. Vou mostrando várias dicas. E blá 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 blá. E tal. Então. É bem útil também. Agora. O que mais temos aqui dentro? Temos. Temos. Uma tabela em. Acho que é chinês. Que veio da China. Atrás do microfone também tem China. Mas não sei se você quer. Japonês, chinês. Temos mais um papel. Um papel. Que é do certificado. Music, o grupo aqui. Nossa. Esse celular aqui ele não foca as coisas. Temos o CD drive de instalação. Aqui. O CD de instalação dele. Software. Temos um adesivo. Da Behringer. Que eu não sei o que eu vou fazer com isso. Não vou. Talvez eu colhe no meu PS4. Só que não. E aqui temos um saco. Ah. Bati aqui o braço. Então. Essa foi a embalagem. Tudo que vem dentro. Do microfone. Está mostrando mais um pouquinho aqui. Para vocês. Olha que bonito. Está vendo? Ele é bem pesado. Ele não tem nenhum tipo de botão. E agora eu vou instalar o software no notebook. Vou conectar todos os cabos e tal. E em seguida eu já volto com o áudio do microfone. Esse que eu estou gravando agora. É o áudio do headset que eu costumo usar. Esse aqui. É o da Microsoft LX3000. Se eu não me engano. Então. E eu usava ele. Ele é bom para caramba. O custo-benefício dele também é bom. E agora eu vou estar utilizando esse microfone aqui. O condensador da Behringer. C1U USB. Para melhorar a qualidade do canal. Então. Eu vou dar uma pausa. E em seguida eu já volto. Com o áudio do microfone. Aguarde aí. Fala galera. Estou aqui de volta com o unboxing do microfone. E agora estou falando com o áudio do próprio microfone da Behringer. Microfone condensador C1U. E eu ainda não estou ouvindo o áudio. Então eu não sei como é que está. Deixem aí nos comentários. A qualidade dele e tal. O que vocês estão achando. É um microfone muito bom. E a dica que eu queria mostrar para vocês. É que o correto mesmo é você falar de um palmo. Está vendo? Um palmo de distância. Para o som não ficar muito estourado. Como eu não estou usando o pop filter. Então eu tenho que ter uma distância do microfone. E é legal também. Você falar de perto. Não de perto. Mas é direcional. De frente para ele. Porque se você falar nesse lado. Desse. Desse. O som não vai sair legal. Então você tem que falar de frente. Porque ele é um condensador. Microfone condensador. Direcional. Direcional. Então você tem que pegar na frente dele. E falar de frente para ele. Porque ele capta mais o som da frente. Mais essa parte. E ele tem o... A luzinha aqui. Não sei se vai dar para... Para ver. Mas ele é um microfone muito bom. Eu ainda não estou ouvindo o áudio. Depois eu vou ouvir. Está sem filtro. Sem tratamento nenhum. Aqui está o som. O som. Básico dele. E... E é isso. Uma melhoria para o canal. Sempre tentando melhorar. Para melhorar o canal. E eu acho que... Primeiramente. Para... Depender do canal. O foco é o áudio. Pelo menos para o meu canal. Para a gente que faz games. Faz... Gameplay de jogos. O... O principal é o canal. É o áudio. Porque você vai ouvir a voz. Então... Se você vai lá no YouTube. Pega algum vídeo. Fala. Vamos ver tal jogo e tal. Você pega. Por exemplo. Pega um vídeo meu. Mais antigo. Que a qualidade não esteja boa. Aí você fala. Ah. Não estou entendendo nada. Ou... Nossa. Que chiado. Nossa. Estou ouvindo cachorro latir de fundo. A mãe batendo panela na cozinha. Isso... Desanima a pessoa. E ela não vai ver o vídeo até o final. Então... O principal de um canal. De um YouTuber gamer. É... O áudio. Tem que ter o áudio. O áudio. Joinha. Para atrair o pessoal. E para que a pessoa assista até o final. E você receba o like. Aquele like tão esperado. E merecido. Se você merece o like. Você deixa o like. Deixa o curtir aí. E é o mesmo que eu peço para vocês. Se vocês gostarem do vídeo. Desse um box. Da qualidade do microfone. Deixa um like aí. Que eu vou saber. E quando eu pegar o Pop Filter. Comprar o Pop Filter e o pedestal. Estou sem o pedestal. Então eu estou segurando ele aqui. É... Eu vou fazer outro unbox. Mostrando a diferença com o Pop Filter. E sem o Pop Filter. O microfone muito bacana. Muito bom. E o investimento para o canal. Né galera. E tudo isso é para vocês. Claro. É para mim. Mas principalmente para vocês. Que assistem meus vídeos. E gostam. Porque... 450 reais. É dinheiro. Principalmente hoje em dia. Que as coisas estão muito caras. Em impostos. Inflação. Dólar na altura. Então isso tudo influencia. Tudo deixa as coisas mais caras. E foi suado esse dinheiro. Entendeu? Foi. Juntei aí. Mas... Não me arrependi. Não me arrependo. Vai valer a pena. Já está valendo a pena. E espero que vocês gostem também. Dessa nova mudança para o canal. Mudança para melhor. Né. Eu tenho outras mudanças ainda. Né. A gente sempre pensa para frente. Né. Sempre pensa para crescer. Para melhorar. E... Mais para frente. Uma placa de captura. Bacana. Para os jogos. É. Uma webcam. Que grava em Full HD. Legal. E outras coisas. Melhorar o PC. E trazer mais jogos. E agora. Com certeza. Com esse microfone. Bacana. Com esse áudio. Eu estarei trazendo mais jogos antigos e atuais para o canal. Com mais frequências. Né. Mais vídeos semanais aí para o canal. E isso vai melhorar. Né. Mais conteúdo para o canal. Conteúdo agora com uma qualidade melhor de áudio. Né. Eu não digo de gameplays. Né. Porque tem jogo aí que... Que se sabe. Né. Mas. A gente faz. O possível para agradar a todos. Né. Então deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo. O que você achou do áudio. E sugestões de jogos. Agora eu vou fazer bastante jogos. Vou começar uma gameplay muito legal do... De um jogo antigo. Conhecido aí. Espero que vocês gostem. Já vou começar hoje ela. Estarei postando essa semana. O mais tardar amanhã. Terça né. Terça-feira. Hoje é segunda-feira. Fiquei o dia inteiro ansioso esperando esse microfone. Fiz um unboxing aqui para vocês. E é isso. Acabou. Falei. Mostrei. Espero que vocês tenham gostado. Um bom jogo a todos. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.